Larcamon rasga elogios a Lucas Romero após reestreia de volante. Leio campista argentino, fez no clássico seu primeiro jogo após volta ao clube. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no canal. Quase 90% do pessoal que assiste os nossos vídeos não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como este. O volante argentino Lucas Romero fez sua reestreia pelo Cruzeiro justamente no clássico com o Atlético, no último sábado dia 3, na Arena MRV em Belo Horizonte, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. A atuação do meio campista na vitória celeste por 2 a 0 na casa do rival foi motivo de muitos elogios por parte do treinador cruzeirense. Abre aspas, muito bom jogo, excelente jogo, não só em termos futebolísticos, mas na liderança, cravou Nicolás Larcamon, após o triunfo do Cruzeiro na Arena MRV. Romero é uma das lideranças no time do Cruzeiro e teve o seu papel fora do gramado destacado pelo treinador. Abre aspas, temos um vestiário muito bem liderado, Rafa Cabral, Lucas Silva, Ramiro, Romero. Isso é garantia de que o time vai saber transitar no torneio, no campeonato, no ano com os valores que necessitamos para fazer uma boa temporada, completou. Antes do Clássico, o último jogo de Lucas Romero havia sido no dia 15 de dezembro, na derrota do Leão do México, para o Rafa Reds do Japão, na semifinal do Mundial de Clubes da FIFA. O meio campista fez o primeiro jogo pelo Cruzeiro na temporada diante do arquirrival. Antes, o time celeste havia vencido Vila Nova por 2 a 1 e empatado com o Atletique em 1 a 1. Romero esteve ausente nesses compromissos para apurar a parte física. Contra o Atlético, Romero teve 88% de acerto nos passes, 30 de 34, auxiliando o time na transição ofensiva e na parte defensiva. Além disso, acertou 3 passes de bola longa em 5 tentativas, ganhou 5 duelos no chão, de 14 disputas e 3 interceptações. Lucas Romero defendeu o Cruzeiro entre 2016 e meados de 2019. Depois de deixar Belo Horizonte, foi para o Independiente da Argentina, onde jogou até 2022. Pelo Cruzeiro, Lucas Romero conquistou 2 títulos da Copa do Brasil em 2017 e 2018, além dos campeonatos mineiros de 2018 e 2019. E aí, torcedor? Você gostou da reestreia do Eu Perro com a camisa do Cruzeiro? Deixe a sua resposta aí nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do Maior de Minas para você. Até o próximo vídeo e fui!